farraga gargarinha tá louca aí ó ó mano botei os pulmetros tudo em ordem aqui ó tudo retinho ó chegou outro pacapinho no vídeo dizia que o normal tô meio gripado é 4 bota 3 em ordem e 1 aqui embaixo aqui mas eu não tenho o primeiro o outro né quando eu fui em valência eu comprei uns puneiros novos aí na cidade né dá um grau nessa gaiola lavar ela todinha botar no sol pra secar é pra que isso essa ordem de puneiro é pro seu passarinho ficar assim né de torneiro né eu vi o vídeo no youtube né que essa aqui é a ordem vai ficar aí vai ficar de de roda de baderna aí aqui te bota outro puneiro mas como a gente não tem eu deixei logo esses três em ordem aqui ele tá mudou bem mudou até bastante desempenho graças a deus e o lugar de campina é tarde ninho parece ó a linha bicho tá solitando tá retado aí galera é só uma dica que eu tô trazendo pra vocês botar assim ó deixando a gaiola acostumada que é pra torneio né não sei se é essa aqui mas é igualzinha a essa e botar quatro puneiros galera botar três em ordem assim e um aqui embaixo quando seu passarinho é filhote né quando você quer treinar seu pássaro a a ser de torneio tô meio gripado né tá meio difícil de falar a voz tá estranha né se você quiser treinar seu passarinho vai de torneio a ordem é essa aí galera a dica que eu dou é essa aí e o passarinho mudou bastante ele está vendo aí né e se inscreve no canal ativa a modificação deixa seu like fui